A Tua Palavra é piso ao escondido Que alguém encontrou Sincero, semado, vestido santo A dor revelou A Tua Palavra é piso ao escondido Alhado no lar de Deus Nosso Pão do Céu Entre da Palavra Que cura e salva A Tua Palavra é piso ao escondido A Tua Palavra é piso ao escondido Que vida nos dá A rocha dos céus Que brilha a licença A Tua Palavra é piso ao escondido 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 A Tua Palavra é piso ao esquondido A Tua Palavra é piso ao escondido Que tirou a trsk bastava